Se você quer saborizar o seu chocolate, a melhor forma de fazer isso é você colocar ingredientes no meio dele. Hoje já existem algumas pastas, pasta de baunilha, pasta de pistache, pasta de cereja, enfim, pastas de frutas no geral, que o pessoal usa na mistura de chocolate. Na minha opinião, a melhor opção é você misturar aquele ingrediente no chocolate. Ah, mas maracujá, não posso misturar suco de maracujá no chocolate. Pois bem, faça uma trufa e recheie com geleia de maracujá ou mousse de maracujá. Cereja, ah, mas a cereja em calda, gente, não pode ser colocada picada junto no chocolate, ele não vai dar ponto. Por quê? Porque ainda que você escorra, escorra, escorra ela, ela vai continuar soltando calda. Então, hoje em dia, você já consegue encontrar a cereja desidratada. Não tem o mesmo tchã de uma cereja em calda, né? É o marasquino que a gente fala, que é a calda que vai nela lá, aquele licor até. Mas já dá, sim, para você utilizá-la. Frutas secas, no geral, você pode utilizar qualquer uma, tá? Vai saborizar, vai ficar maravilhoso. E hoje a gente tem uma grande opção de frutas secas das mais variadas. Pera, manga, morango, cereja, as tradicionais, né? Ameixas, uvas passas, enfim. A variedade é infinita, assim como as oleaginosas, né? Desde o pistache, que ainda está muito na moda, certo? É, castanhas do Brasil, né? Que é a castanha do Pará, castanha de caju, as nozes, nozes pecã. Enfim, nós temos uma variedade infinita. Sim, são ingredientes de valor agregado um pouco maior, né? São um pouco mais caras. Mas a gente tem o nosso bom e velho amendoim, que é maravilhoso. E o flocos de arroz. Gente, chocolate com flocos de arroz é uma delícia. Vem aquele crocante, aquele docinho, ele vai derretendo na boca. É maravilhoso. Mas a dica que eu dou em relação a todas essas misturas, principalmente as crocantes, que são o floco de arroz e as oleaginosas. Você tem que deixar o chocolate esfriar o máximo possível para daí acrescentar esses ingredientes. Porque se você colocar flocos de arroz ou qualquer um desses ingredientes crocantes no seu chocolate, quando ele ainda estiver muito quente, eles vão amolecer, tá? O floco de arroz vai amolecer, as oleaginosas vão tomar aquele choque de calor e vão soltar um pouco da gordura delas, podendo dar até um leve gostinho de rançoso, por causa dessa gordura que elas vão liberar no momento errado. Então, tome muito cuidado com a temperatura do chocolate na hora que você for agregar esses ingredientes aí para dar sabor, crocância, textura e assim por diante, tá? Então, vamos lá.